Poluição Química Poluição Química Esse som aí é o seguinte, a gente tem um videozinho feito aí, gravado dele É um lyric video, é isso que fala, né? É Um lyric video dele aí Quem quiser curtir, colocar o de o caos lá Chama a Poluição Química E essa música eu fiz pelo seguinte Todo esse, ele falou isso, todo dia eu acordo Vou tomar meu café, abre a janela e tá aquele fogaréu da petroquímica Então adotei essa música, se chama Poluição Química Inferno na Terra Adiós Poluição Química 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL